Uma moda caipira, uma modinha bem típica do interior de São Paulo, chama-se Ai. Amém. 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 Deu meu coração de ficar dolorido Arrasado num profundo pranto Deu meu coração de falar esperando Na esperança de ser compreendido Deu meu coração equivocado Deu de esbotar o colorido Deu de sentir-se apagado Desiluminar, desacontecido Deu meu coração de ficar abatido De bater sem sentido Meu coração surrado Deu de arrancar o curativo Deu de cutucar o machucado Deu de inventar palavras Pra curar de significado O escuro aço denso do silêncio No coração trespassado O escuro aço denso do silêncio Fred Martins Obrigado 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 Obrigado